Música Veterano Sira celebra o Loro Nacional Veteranos, o Triste Celebração Loro Nacional Veteranos Badalanen e Atinanen Veterano Sira celebra o Triste Tama Presidente da República Ozeira Mozorta Primeiro Ministro Tauru Matanruak Nomós Membro Governo Sira Lamarca Presença Veterano Augusto Tarra Araúzo Considera celebração Loro Nacional Veteranos Badalanen e Atinanen Sentido Sentimento particular Nébara Unian, Hanessan Ema Veterano Ida Aloparte Ia Funo va Libertação Nacional Hacinta Triste Tuan Hacinta Triste Tuan Tamba Etenham Maun Sira Þ An shining Loro Nacional Vãoдо Loro Gonzalez Loro Am砂ucking Loroсь Veteranos Loro Amén Hacinta Triste Tuan A gente se teve que participar e se fez poder participar. Agora, a gente tem competência para a gente sair de mim, que também temos que participar. Tempo queamos. A gente não tem nada, mas não tem nada. A gente tem muito tempo por distância, mas a gente tem que voltar. A gente tem um sentimento muito, para encontrar um evento importante. Além de veterano Olavio Menezes Ateten, os veteranos são os veteranos do povo Tomacnian. O líder de Sira Roto, nomeado Cidadão Roto, tem que ser o desenvolvimento do Timor-Leste. O líder de Sira Roto, nomeado Cidadão Roto, López Agustinho da Costa, Gémen.